Olha que desenho incrível! Que que é isso, amiga? Boa tarde, Tia Sandra! Oi, Tia Sandra! Olá, Tia Sandra! Meu desenho incrível hoje. Doemi, hoje entrou primeiro, né, Doemi? Que milagre bom esse! Deixa eu mostrar um dos meus desenhos. Teremos esse milagre sempre. O meu desenho ficou bom. Vamos falar tudo bom, pessoal? Oi, Tia Sandra! Meu desenho, sou de artista profissional. Ficou muito bom o desenho da mentira, do Pedro. Muito bom. Vamos ver quantas pessoas já entraram. O desenho do que é esse? Essas, amores. É que todo mundo tá mostrando o desenho. Eu falei que vou lá pegar um que eu mostrei. O que é que vocês fizeram desenhos, é? Olha o meu, Tia. O meu ficou esquisito, mas eu gostei mesmo assim. Esses desenhos são de que eu tô fazendo. Tia Sandra fez uma pergunta e ninguém respondeu pra tia. O que é tia? E vocês foi o que? Trabalho de arte que vocês fizeram? Não! Foi trabalho de arte que vocês fizeram porque vocês estavam sem fazer nada. Tia, olha o meu desenho. Tia, olha lá. Pedro, mostra o desenho da mim. Mostra o desenho da mim. Meus amores, muito legal. Guardem os desenhos agora. Oi, tia. Oi, tia. Oi, Mirela. Oi, Pedro. Vamos ver Letícia chegando aqui pra gente começar o nosso sorteio. Oi, tia Sandra. Olá, Mariana. Oi, tia Sandra. Oi, tia Sandra. Oi, tia Sandra. Oi, tia. Boa tarde, tia Sandra. Pessoal, boa tarde, meus amores. Olá, tia. Olá, tia. Olá, desenho da mim. Tá bom, tá bem legal os desenhos de vocês. Só que agora eu quero que vocês guardem os desenhos. Todo mundo guardando os desenhos. Porque nós temos muita coisa pra gente agilizar hoje, tá? Então, vamos agilizar, tá? Bom, tia Sandra vai começar fazendo o que já foi a nossa proposta de ontem, que foi o sorteio. Então, nesse momento, durante o sorteio... De ontem eu voltei. Pois é, Mirela. A gente vai fazer o sorteio de uma gincana, depois eu vou continuar falando um pouquinho sobre ela, tá bom? Eu voltei com a licença, mas tem mais. A gente já me falou da gincana. Olha, tia Sandra vai ter que ir. Tem gente usando o microfone indevidamente. Olha só. Tia Sandra vai fazer o sorteio das equipes, tá? Então, todo mundo com o telefone... Com o telefone... Todo mundo com o microfone desligado, tá? Pra gente não se atrapalhar no sorteio, porque durante o sorteio ninguém precisa perguntar nada. É só ouvir. Outra coisa, cada um anota o nome dos componentes da sua equipe. Todo mundo anotando aí, viu? Anota o nome, anota no seu livro mesmo. Depois, tia Sandra vai falar um pouquinho sobre o que é mais urgente no momento. Ó, quem tá com o microfone desligado, o último aviso da tia, desliga. Tá? Tia Sandra tá falando pra desligar. Então, nós vamos começar o sorteio, tá? A gente vai começar sorteando o grupo, o grupo azul. Todos os papéis estão aqui nessa caixinha, ó. Os papéis estão aqui, ó, todos dobradinhos, ó. Opa, caiu um aqui, ó. Tudo dobradinho, ó. Aqui dentro. Então, a tia Sandra agora, tudo dobradinho, ó. A tia Sandra agora vai sortear. Eu já fiz esse sorteio. Hoje eu trabalhei nas duas salas dos sorteios, tá? Foi tranquilo, todo mundo anotou, todo mundo ouviu. Todo mundo procurou compartilhar, entender a importância de ouvir. Fala, Miguel. É pra eu escrever a cor do meu grupo, tipo azul? Claro, vocês têm que colocar. Não, você não sabe qual é o seu grupo ainda, né? Oi, tia. Primeiro grupo que eu vou sortear é o grupo azul. Então, o grupo azul... Agora, o que você tá falando? Tia, eu cheguei agora. O que você tá falando? A tia Sandra tá falando do sorteio, tá? Do nosso... Da nossa gincana. Gente, olha, a tia Sandra avisou ontem. É muito importante vocês todos entrarem no horário certo. Tem pessoas que todos os dias entram no horário certo. Mas todo dia mesmo. Tá? E outras pessoas não conseguem se organizar. Então, gente, olha só. O horário, ele é muito importante. Tá? Porque o nosso tempo aqui, ele é muito rápido. Ele é muito corrido. Tá? Outra coisa. As pessoas que têm câmeras, eu quero as câmeras ligadas. Tá? Porque no dia da gincana, vocês vão participar. Vão ter que ter a câmera ligada. Então, isso tem que começar a fazer parte da aula também. Por quê? A câmera desligada dá a impressão que a tia Sandra tá dando aula e vocês estão de costas pra tia. A tia não tá vendo o rostinho de vocês. Tá? Então, olha só. Eu espero que vocês... Que vocês abracem, assim, de todo o coração, o colega que é do grupo de vocês. Eu não quero ver ninguém fazendo cara feia. O objetivo da nossa gincana é um só. Se divertir, se alegrar, brincar, ser feliz. Tá? Esse é o objetivo da nossa gincana. Tá bom? Então, olha só. Vocês... Então, vamos ver. Vou começar pelo grupo azul. Tia Sandra vai abrindo o papelzinho, mostrando o nome. Opa! Olha aqui. Miguel. Miguel. Grupo azul. Miguel, vai... Miguel, vai anotando o nome aí, que depois a Sandra vai pedir o nome das pessoas do seu grupo. Tá bom? Tá. Tá? Depois você passa pra mim. Vamos lá, Miguel. São todos, tia. Vamos lá. Mateus. Ó, Mateus. Maria, Eduarda. Duda. Deixa eu separando aqui. Maressa. Maressa. Tem quantos? Ó, são sete cada grupo, tá? Quatro. Já tem quatro, né? Vamos ver aqui. Mirela. Opa! O grupo do M? Mirela. Deixa eu balançar esse negócio aqui. Vamos lá. Mirela. Bernardo Rigoni. Já tem três, seis. Só falta um, né, Miguel? Só falta um? Vamos lá. Maria. Eita, grupo do M, hein? Maria. Então, esse é o grupo azul. Azul. Grupo azul, tá? Então, deixa eu botar aqui. Vamos lá. Agora, nós vamos ao grupo vermelho. Vamos ao vermelho. Opa! Bernardo Pedrini. Bernardo Schäcker aqui. Bernardo, ó. Bernardo, vamos lá. Onde eu já saí? Acabei de chegar. Eu tava almoçando. Você saiu no grupo azul. Ah, meu amor. O grupo caiu no tipo. Duda, Duda. Ah, peraí, gente. Peraí. Duda, a tia Sandra não vai poder parar agora. A aula tem um horário certinho. Depois você pega com seus colegas. Já sorteei. Letícia. Letícia. Gília. Gília. Pedro. Pedro Afonso. Caleb. Caleb. E, 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 Rafael. Três, seis. Só falta um, né? Só falta um. Quem será? Marília. Marília. Agora, vocês já sabem, né? Já sabem quem são, mas não tem problema. Agora, nós vamos para o grupo verde. Vamos lá, grupo verde. Surpresa. Júlia. Peraí, tia. Que grupo? Verde, verde. Não, mas o outro era verde. Queria tanto ser o verde. O outro era vermelho. Mariana. Mariana. Clara. Clara. Peraí, tia, o quê? Clara. Não, os que já foram, tia. Cor verde. Não, quem foi? Eu tô notando todos os nomes. Gente, peraí. Deixa a tia. Ah, vocês vão atrapalhar, porque a tia tá botando os papéis aqui. Que eu posso pegar de outro grupo. Peraí. E o Uri. Lara. Davi. Noemi, Noemi. Noemi, Noemi. Ô, Noemi. Você foi a primeira a entrar na aula e a última a ser sorteada, Noemi. Olha só. Poxa! O Uri está conspirando contra mim. Oi, Noemi. Essa caixinha aqui, Noemi. Malvada. Noemi. Então, olha só. Vamos. A tia Sandra vai pegar agora. Sim. Eu vou pedir, Miguel. Fala pra tia. Só o grupo azul. Os nomes. Miguel. Miguel. Mateus. Maria Eduarda. Maressa. Mirela. Bernardo Rigoni. Calma. Mateus. Maria Eduarda. Maressa. Mirela. Bernardo Rigoni. Maria. Mirela. Quem eu anotei? Bernardo Rigoni. Maria. E Maria. Então, olha só. Dois, quatro, seis, sete. Viu, Eduarda? Você é do grupo azul, tá? Oi, tia. Você anotei. Grupo vermelho. Quem é o grupo vermelho? Maria. Oi, tia. Oi, tia. Eu anotei, só que eu fui beber água e eu só consegui anotar cinco. Tá. Depois você veio aí. Eu anotei tudo, tia. Olha só, gente. Olha só. Olha bem. Deixa a tia Sandra falar uma coisa, por favor, com vocês. Agora, na hora da aulinha, vocês têm que evitar sair dela. Se todo mundo tiver um motivo pra sair, o que que vai acontecer se todo mundo chegar na hora e perder uma parte da aula? A gente não dá aula. Tá. Então, o grupo azul, tia Sandra repetiu o nome. Agora, vamos pro vermelho. Fala aí, o vermelho. Eu tô. Eu tô. Eu tô aqui, tia. Peraí, peraí. Peraí um pouquinho. Se todo mundo falar, não dá. Miguel, continua aí que você tava anotando. Oi, tia. Mas eu sou do grupo vermelho, tia. Eu sou do grupo vermelho. Eu sou do grupo vermelho, tia. Eu sou do grupo vermelho. Eu sou do grupo vermelho. Eu sou do grupo vermelho. Fala aí, o vermelho. O que que você anotou aí? Eu sou do grupo vermelho. pra ouvir, por favor? Letícia. Letícia. Gíria, depois. Marília também. Mas quem é do vermelho, gente? Rafael. Pedro, Pedro, tia. Pedro. Pedro Afonso. Rafael, tia. Rafael. Caleb. Caleb. E Maria, você já falou, né? Marília. Dois, quatro, seis. Falta uma pessoa. É a gente... Gíria. Tia, não falta. Gíria. Gíria. Eu falei, tia. E a tia fala? Não falta, tia. Gíria. Porque são sete pessoas, tia. Sete pessoas. Grupo vermelho. Eu vou repetir. Ouça. Tia, mas não foi diferente. Não, não foi diferente. Todos os papéis estão aqui, ó. Pedro Afonso. Pera aí que a tia Sandra vai falar os papéis aqui. Por favor, desliga o microfone. Os papéis estão aqui do grupo vermelho. Tá? Então, eu vou falar aqui. Pedro Afonso. Bernardo Shecker. Caleb. Letícia. Marília. Rafael. E Júlia. O mesmo grupo que acabaram de me citar aí. Isso, Júlia. Agora, a gente vai o grupo vermelho. Tá aqui do meu lado. Clara. Davi. Não, é grupo verde. É grupo verde. Ô, desculpa. Obrigada, Noemi. Obrigada. Clara, Davi, Júlia. E Uri. Noemi. Noemi. Lara. E Mariana. Ok? Tia Sandra anotou aqui agora. Agora, tia Sandra quer vocês ouvindo as explicações dela. Bom, o que é importante? Primeira coisa. A tia Sandra já mandou os grupos da manhã pra escola que eles mandaram o endereço pra vocês. Então, amanhã, eles... Naquele endereço que eles mandaram pra vocês, cada grupo vai ficar numa salinha que eles vão dividir vocês na hora que vocês entrarem lá, naquele endereço que vocês receberam, tá? Vocês não receberam o endereço pro ensaio de amanhã? A minha mãe não me disse nada. Então eles vão mandar hoje. Peraí, tia Sandra falando demais. É porque o grupo da manhã já foi. É porque a gente tá sorteando agora. Eu ganhei. Eu ganhei. Então, olha só. Bom ouvir-te a Sandra. Vocês vão receber em casa, no telefone, a família vai receber o link certinho da reunião onde vocês vão entrar amanhã à sala. Nessa sala, cada grupo vai ter uma sala pra ficar, tá? A Elisângela, a diretora, é ela que vai conduzir vocês e a coordenadora. Então, quando vocês entrarem amanhã, o grupo azul vai ter uma sala só pro azul com uma pessoa orientando. O grupo verde e o grupo vermelho. Cada um em uma sala. O que que é que amanhã vocês vão ensaiar? Então, vamos prestar atenção nas orientações. Primeira coisa. O grupo tem que ter um grito de guerra. Então, tudo vale ponto, tá? O grupo tem que ser o grupo todo fazer o grito de guerra. Na hora do grito de guerra, se tiver um com a câmera desligada ou se tiver com a boquinha fechada, a equipe toda perde ponto. Sim. Tá? Então, é em equipe. O grito de guerra é em equipe. As sete pessoas têm que ensaiar um grito de guerra. Então, amanhã vocês vão fazer isso, vão pensando aí, criando ideias, porque isso vocês vão ensaiar como? Amanhã. Então, mas vão pensando que na hora da live de vocês amanhã, vocês vão, junto com o coordenador, planejar o grito de guerra. Ok? Então, vão pensando. Segunda coisa. Vocês também vão apresentar o refrão de uma música. O refrão é aquela parte mais importante de uma música, mais importante, entre as, é aquela, assim, que a música mais repete, é aquela que, às vezes, o cantor quer passar uma mensagem, então ele repete várias vezes. O refrão. Ou escolher a música. Vocês vão escolher a música e o refrão. Porém, porém, tem uma regra. Tem que ser uma música que a letra tenham palavras que a gente, que mereçam ser cantadas por vocês. Porque tem música que não, a gente, elas não, a gente não merece cantar. Porque de tão horrorosa que elas são, fazem até mal pra gente. Então, na hora de vocês pensarem em uma música, tem que ser uma música que vocês conheçam, um refrão que é fácil de cantar, porque vocês não vão cantar a música toda. Tá? É só, né? Ô, Caleb, Caleb, foco na aula. Foco na aula. Tá? Vocês têm que cantar só o refrão. Quem que vai cantar o refrão? A equipe. É a equipe. Então, quanto mais alegre for a música, quanto mais fácil for, mais bonito vai ficar. Ok? Então, vão pensando aí. Eu gosto muito de ouvir música, vai pensando, porque o grupo vai decidir junto. Não é uma pessoa que vai escolher. Todo mundo vai pensar em uma. E vocês podem até se comunicar entre vocês. Ah, eu pensei nesse refrão. O que que você acha, fulano? Entendeu? Vocês podem se comunicar. Eu já sei o... Tá, mas a tia não é pra falar sobre isso agora. Agora, vocês vão pensando e vocês podem ir se comunicando pra amadurecer a ideia. Porque, às vezes, a sua sugestão pode ser boa, mas, às vezes, o seu colega ou a sua colega tem uma melhor, né? Então, às vezes, a gente acaba vendo que aquela música é melhor, né? Mas tudo isso será preparado amanhã. Preparado assim. É ensaiado, tá? É ensaiado. Mas vocês já vão com as ideias. Levem ideias pra aula de amanhã, tá bom? Todo mundo leva a ideia do grito de guerra e uma ideia do refrão de uma música, tá? Bom, outra coisa. A gente quer todo mundo com adereço, com alguma coisa, ou na cabeça, ou uma peruca, ou um óculos engraçado, ou alguma coisa no pescoço, tá? A gente quer vocês com alguma coisa que fique como uma fantasia. Vocês sabem que só vai aparecer o nosso cabeça aqui, né? Então, vocês têm que ver na casa de vocês. O que que vocês têm ali que pode servir como uma fantasia? Algo pro cabelo? Ou, igual eu já sabia que deu a sugestão, pode ser uma peruca, pode ser um óculos, alguma coisa engraçada que você coloca no pescoço. Uma fantasia tem que ter. E tem que ser todo mundo do grupo. Não é igual, não. Cada um vai arrumar a sua. Só que não é pra ir alugar a fantasia, não é pra comprar a fantasia, é pra vocês cutucarem na casa de vocês, serem criativos. Eu preciso ser criativo. Olha, Rafael já apareceu com óculos aí, todo tcham, bonezinho. Então, olha só, vocês vão pensar, entendeu? Vocês vão criar, nada de ir pra rua, hein? Comprar nada. Beleza, entendido? Todo mundo do grupo tem que chegar com alguma coisa. Beleza. Eu tenho uma peruca, eu tenho uma peruca grandona. Pode aproveitar a peruca. O tch, você tá me vendo? Kaleb, fala, Marissa. Eu tenho tanta coisa azul, Jesus. Eu não sei o que eu vou usar, vou usar tudo. Não, peraí, peraí. Kaleb, peraí, peraí. Não é questão de ser uma fantasia azul, tá? Não é a cor do seu grupo, não. É qualquer coisa que seja uma fantasia. Deixa eu ouvir a Marissa. Olha, Miguel, tia. É pra ir de fantasia no ensaio também? Serve como? Pode ir pra ir de fantasia no ensaio também? Não, não precisa não. O ensaio não precisa não, tá bom? Ô, tia! Olha só. Olha o meu arquinho. Olha, tia. Ô, tia. Kaleb, fala, Kaleb. Tia, a sua tá esperando você falar. É, a gente pode criar nossa própria fantasia também? Pode, pode. O tia, olha o meu arquinho. Olha só, jóia. Olha só, agora eu vou falar da pintura do rosto. O que é? Como é que nós vamos... Como? Eu tô esperando vocês ouvirem. Kaleb, desliga o microfone. Isso aí, Miguel. Eu tô esperando... Agora a tia Sando vai falar. Como é que eu vou saber de qual grupo vocês são? Eu e a tia Dulce. Eu e a tia Dulce precisamos saber do grupo que vocês são. Então, outra informação importante, galerinha. Aqui, ó. Nas buches... Deixa eu botar minhas bochechinhas aqui. Pera aqui. Deixa eu tirar as cabelinhas. Uma máscara azul. Aqui. Aqui, ó. No rostinho de vocês, vocês vão fazer uma marca de azul, de vermelho ou de verde. Depende da sua equipe. Pode ser uma pintura com gouache. Pode ser uma outra coisa que você tenha com glitter. Então, a tia Sandra vai manchar suas bochechas, dormir, depois não sai. Então, olha só. O gouache, ele é fácil de sair. Quem tem gouache, pode usar gouache. Ou um outro tipo de tinta que não causa alergia. O gouache. Então, isso aí. Olha, um óculos do início do ano, né, Caleb? Olha, Caleb pegou a fantasia do início do ano, hein? Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Voltando, que vocês não podem esquecer, senão a equipe perde ponto. Bochechinha pintada, um risco assim, com a cor da sua equipe. Entendi. Ok? Entendido isso? Não entendi. Todo mundo da equipe tem que estar com a marca na bochecha. Segunda coisa. Tia Sandra, deixa a tia Sandra falar, por favor. Já são, ó, 3h20 já vai dar. Outra coisa, meus amores. Então, a pintura da bochecha com a cor da sua equipe. Segunda coisa, um adereço, alguma coisa pra ser fantasia, tá? Um adereço. Terceira coisa, pensar no grito de guerra. E a quarta coisa, que é pensar em uma música pra vocês ensaiarem um refrão. Bem legal. Agora, tia Sandra quer... Aí, Yuri, joia, mas agora vamos voltar aqui. Tia, a gente precisa ir da cor para os ensaios? Não, gente. Não precisa que a tia Sandra mande o nome do grupo. Eu já mandei dos da manhã e vou mandar daqui a pouquinho de vocês. Quando vocês chegarem lá, a coordenadora já sabe qual é o grupo de vocês, tá? Não precisa ela chegar lá, ela vai falar, grupo vermelho. Noemi, pororô, parará. Noemi, grupo verde. Tarará, tarará. Miguel, grupo azul. Miguel, fulano, fulano, fulano. E assim vai. Marília, grupo vermelho. Checa. Ela vai falar, ela vai saber que a tia Sandra vai mandar pra ela. Que dia? E entenderam? Que dia? Amanhã, vai ser amanhã, vocês vão receber o horário, tá, gente? Vocês estão ouvindo, tia? Vocês vão, tô ouvindo. Vocês vão receber o horário, tá? O horário que vocês vão fazer o ensaio amanhã. Pessoal, muito importante que o grupo se comunique. Vocês ali, o grupo vermelho, vocês se comuniquem pra ninguém faltar. Porque senão o grupo fica com uma pessoa a menos. Grupo verde, se comuniquem. Por quê? É pra vocês pensarem juntos, serem criativos. Azul, se comuniquem. Tia, eu fui rápida e já criei o grupo. Ó, tá. Então, meus amores, olha só, ok. Vamos fazer o seguinte agora, tá? Outra informação importante. No dia, no dia da nossa gincana, a gente vai acompanhar vocês com a câmera de onde vocês ficam aí. Então, por exemplo, a câmera tem que ficar ligada o tempo todo. Por quê? Porque a gente vai, através da câmera de vocês, saber qual foi o grupo que já chegou, qual o grupo que atrasou, qual o grupo que não encontrou, que foi procurar. Né? Porque vai ter coisas que vocês vão ter que levantar do lugar pra ir procurar. Isso. Entendeu? Então, por isso, aí tem a pontuação. A equipe que chega primeiro, tá? A equipe que conseguir mais determinadas coisas. Então, por isso, a equipe tem que estar bem unida nas atividades e ser esperta. E a câmera tem que estar aqui aberta pra gente saber quem chegou. Se um colega da equipe tiver com a câmera desligada, a equipe toda perde ponto, tá? Olha, Tia, pode falar pro Bernardo. Na quarta-feira, mas na quarta-feira o Bernardo vai ligar, né, Bernardo? Não. A Letícia também que tá desligada. Olha só. Ah, Tia. Eu não ajudo. Deixa a Tia Sandra falar outra coisa aqui. Tia Sandra precisa falar aqui outra coisa com vocês. Eu até esqueci o que que é. Esqueci bem o que que eu ia falar. Qual é a Letícia? É, quando o horário, o horário marcado, era isso. O nosso horário, a nossa live é 2h55, não é 3h. E nem 3h05, tá? Ah, eu atrasei porque eu fui lanchar, porque eu fui almoçar, porque eu fui tomar banho. Ó, faça isso em outro horário. Tia, a minha mãe... E outra coisa, peraí. Na quarta-feira, a nossa gincana vai começar cedo. Vocês vão receber um horário. Vocês vão ter as duas aulas com gincana. Era isso que eu ia falar, que eu esqueci. Quarta-feira, vocês vão só se divertir, tá? Só se divertir. Ok. Não vai brincar. Então, por isso, todo mundo... Eu posso pintar o horário da aula de quarta-feira, tá, meus amores? Tia, você pode falar das pessoas do time azul de novo? Porque eu tô criando o grupo agora aqui. Amor, depois você vê com o colega aí. Eu posso pintar o filme da... Eu não vou ficar atrasado na aula. Eu posso pintar o filme da... Tia Sandra, agora nós vamos para as atividades, nós vamos para as atividades, porque a gente não finalizou o livro ontem, porque houve aquele problema todo na internet. Nós vamos finalizar agora, porque segunda-feira nós vamos iniciar com o livro 2. Quem não foi à escola buscar o livro 2, tem que buscar para a segunda... Então, livro 1, ok? Tia Sandra... Bom, meus amores, vamos finalizar agora. Eu vou compartilhar o livro agora. Posso falar um negócio, Tia Sandra? Vamos lá, Caleb. Vamos para agora, Gincana, agora encerrado o assunto Gincana. Tá, eu só queria falar, tia, se... Gincana precisa vir de roupa colorida ou da blusa do Cristo Rei? É, a roupa mesmo que usa nas aulas, tá? O uniforme e a cora que a gente quer, a tia já falou sobre ela, onde que ela vai ficar. A cora, a tia já explicou. Vamos lá, página 151... Posso ficar com a minha cabeça na cabeça? Posso ficar com a minha cabeça na cabeça? Vou desligar os microfones. Na página 151, lembra que ontem eu pedi que vocês fizessem as combinações aqui? De uma fatia de bolo, de um suco e de um pastel. Quantas combinações diferentes vocês poderiam fazer? Vamos lá, então. Vocês têm três opções de bolo, vezes três opções de suco, vezes duas opções de pastel. Tia, eu fiz cinco vezes três. Será que vai dar? Vamos ver, Noemi, se vai dar o mesmo resultado? Tá bom? Olha bem, pra gente fazer as combinações aqui, se nós vamos pegar um produto de cada grupo, a gente tem que multiplicar os três grupos, tá? Não, tia, não dá certo porque eu acabei de fazer a ponta, não deu. Isso aí, Noemi. Então, vai lá, Noemi. Calcula que dá tempo, Noemi. Tô aguardando. Ô, tia, e se a gente colocar seis vezes dois? Será que vai dar certo? Será que é a mesma coisa? Você multiplicar três grupos, um pelo outro, e somar dois e multiplicar só um, será que vai dar o mesmo resultado? Testem aí pra ver se dá. Ô, tia, eu não entendi essa atividade. Quem que não entendeu? Eu, tia. Miguel. Miguel, essa aqui, essa atividade aqui é a multiplicação combinatória. É aquela que a gente tem que falar. Lembra das roupas que a gente combinava as camisas com as bermudas? Acabei, tia. Lembra, Miguel? Lembro. Se você tinha três camisas e duas bermudas, você multiplicava três vezes dois e você fazia seis combinações de roupas diferentes. Nesse aqui, você vai fazer um lanche que você vai combinar três grupos. O bolo, o suco e o pastel. Três coisas. Se você tem três coisas e você pode escolher as três, então você vai fazer uma multiplicação dos três grupos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos multiplicar. Quanto que é três vezes três? Nove vezes nove. Nove vezes. Agora, vamos multiplicar o suco. Pastel, pastel. Quanto é nove vezes dois? Duas vezes nove. Dezões, dois, dois, dois. Dezões, dois, dois. E quem somou? O Caleb, Caleb, presta atenção. Tia Sandra falou isso ontem. Você falou dezoito uma vez, meu amor. Não precisa falar mais, tá bom? Ok, Caleb? Vamos combinar isso? Senão fica muito barulho. Olha só, dezoito. Então, olha só. Quem somou? Encontrou o dezoito? Sim. Como é que você somou pra achar o dezoito? Fala pra gente aí. Deixa eu ver aqui, Noemi. A tia Sandra não consegue enxergar. Fala, Noemi. Fala o que você botou aí. Eu fiz três vezes três, só que é mental. Eu pensei quando é três vezes três e pensei, já é nove. Aí eu nem me fiz a conta vezes dois, porque eu já sabia que era dezoito. Mas, voa, tá vendo? Mas você não somou. Tia, eu posso falar como eu fiz? Você acabou de falar que você fez uma multiplicação mental. Tia, eu posso falar como eu fiz? Olha só. Só existe uma solução pra que a gente chegue ao dezoito. Multiplicando os grupos. Você pode multiplicar o bolo vezes o pastel e depois vezes o suco. Você pode inverter a ordem. Mas o resultado vai ser dezoito. Eu posso falar como eu fiz? Quer ver? Miguel. Miguel, você não achou dezoito? Eu achei, tia. Então. Dezoito combinações. Você não fez multiplicação, não, Miguel? Você fez o quê? Eu fiz multiplicação, tia. Então. Mas por que o senhor ficou diferente? Não ficou, tia. Ah, então estamos combinados. Então, fechou. Tia, eu tenho que te falar um negócio. É, porque a gente não tinha terminado a 149. E nós vamos voltar lá nela, porque ontem não deu tempo. A tia Sandra deixou. É porque a gente estava nessa aqui quando acabou a aula, lembra? Eu terminei. Então, agora a tia Sandra vai limpar a página aqui e vai voltar lá onde o Rafael falou. Tá bom? Tia Sandra já deixou. Vamos lá, só falta essa página e vai acabar o livro. Vamos lá, então. Noemi. Não, falta 149. Deixe o microfone. Noemi, desliga. Rafael, desliga também. É isso aí, joia. Vamos lá, meus amores. Bom. Agora, a gente até tinha pensado nessa atividade, começado, mas a gente não tinha feito. Ok? Então, vamos lá. A tia Sandra vai fazendo junto com vocês, mas quem vai pensar são vocês. Eu vou recomeçar aqui, ó. Num salão tem seis fileiras. Em cada fileira tem 11 cadeiras. Como é que eu vou saber a quantidade que tem nessa sala? Hã? 66. Multiplicando 11 por 6. 66. Multiplicando. Ok, pessoal. Muito bem. 66 cadeiras. Ok. Agora, olha a próxima. A próxima agora são cinco fileiras com 12 cadeiras. Não respondam, não. Deixa todo mundo calcular. É a mesma ideia, só muda a quantidade. Vamos lá? Calcular quem não calculou. Não é pra responder, é pra fazer no livro, hein? Eu terminei a página toda. Pra todo mundo fazer. Terminei, tia. Quem terminou, já vai lendo o exercício seu. Tá, eu terminei. Não, não foi dever de... Tá bem, tia. Não foi isso. Não foi. É porque a tia Sandra colocou no alunos book que a gente ia fazer essa tarefa na live de ontem. Só que não deu tempo porque, como é que vocês falam, quando a internet dá problema? Bugou, faz o quê? Caiu. Bugou. Bugou. A tia Sandra ontem tava muito manezinha, esqueceu de botar a internet correta na casa que ela tava. Eu fiz isso antes de ontem. 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 Depois eu dei aula no aluno. Pronto, meus amores? Quem conseguiu? Quem conseguiu? Sexto. Oi? Sexto. Foi só lá? Sexta. Sexta. Sexta vezes 12 vai dar sessenta cadeiras. Sexta. Sexta. Agora, agora você vem de ser de Deus. Vamos lá? Eu dei. Vocês vão observar. Tchau, sim, diga essa. Espera aí que eu vou explicar aqui. Deixa eu fazer aqui isso aqui pra vocês entenderem. Olha bem. Olha o que vocês precisam completar aí sem falar. Quais são os dois fatores, os dois números que são ímpares, que você vai multiplicar e o seu produto vai ser 15. Eu sei. Eu sei. É, mas a tia disse que não era pra falar, pra todo mundo pensar. Tá vendo? Não sabem guardar segredo. Vamos lá? Então... Eu não falei. Vou colocar aqui. Eu não falei, tia. Pois é. Eu nem vou contar segredo pra quem falou. Senão vai contar pra todo mundo. Três vezes cinco. Ó, dois números ímpares. Teria outro jeito? Três vezes cinco. Eu não vou falar mais nada. Não sei lá. Um e quinze, tia. Ah, o quinze vezes um. São dois números ímpares também, tá? É mesmo, né, Miguel? Ah, mas aí não tem graça multiplicar o quinze por um. Vamos lá, meus amores. Agora vocês vão pensar. Não pode falar, hein? Também não vou falar mais nada. Isso aí. Vamos ver quem sabe guardar segredo nessa tia. Sete, sete, meio, vezes dois. Agora são dois fatores que a multiplicação entre esses dois fatores vai ser igual a 81. Lembra daquela tabelinha mágica. Pode olhar lá? Ó, pode. Eu vou dar uma dica. Os dois fatores são iguais. Uma dica. Uma dica. Não é pra falar, não. É pra escrever, tia Liz. Ah, não. Não é pra escrever. Não é quando eu vou falar, né? Não é não, Noemi. Não é não, Noemi. Pensa de novo. Eu sei. Eu falei brincando. Vai que um copia. Eu sei o que é, tia, mas não vou falar. Tia. Ô, tia. Ô, tia. Oi. Tá avisando a hora que a gente vai poder falar, hein? Tia. Tia. A bateria do celular tá... Tia. Ô, tia. A bateria do celular tá igual o resultado da operação. Coloca no modo pouca energia. Pessoal, qual é a resposta? 9 vezes 9. 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 9 vezes 9, 81. Agora também não pode falar. Quero ver o que é que você guarda segredo nessa turma, hein? Eu sei responder, mas eu também sei o que é que você guarda. Gente, cara. Qual é a verdade que eu tô brincando? A tia vai explicar aqui. Vocês sabem o que são números consecutivos? Não. Um depois do outro. Isso é um número depois do outro. Por exemplo, o 1 e o 2 são consecutivos. O 2 é depois do 1. O 5 e o 3 são consecutivos. É um número depois do outro. Então, aqui nessa multiplicação vai ser o número seguido do outro. Tia, eu também faço, tia. É uma forma mais difícil, tia. Também é muito difícil. Tipo, 150 mil vezes 150 milhões. É, mas eu tenho 7. Quais são? Fala aí, então, Mariana. 7 vezes 7. 7 vezes 7. 7 vezes 7. 7 vezes 6. Isso. 67? Alguém falou 67? 7 vezes 7. 7 vezes 7. Corrigiram? 6. Ok. Ok. Ó, a tia Sandra tem 3 minutinhos pra falar pra vocês sobre a tarefinha de casa bem rapidinho que eu tô lá pra vocês fazerem hoje. Às vezes eu acho que vocês até já fizeram. Então, esses 3 minutinhos... Rafael, eu tô vendo o seu estômago. Vamos lá. Ele tá abrindo tanta boca que dá pra ver. Tia, eu tinha atividade suplementar na página 42? Olha só. Meus amores, deixa a tia Sandra falar sobre atividade suplementar. Essa mesmo. Vou pegar ele aqui. É, quem já tem problema, pode até observar. No atividade suplementares... Ok. Aqui, tia. O primeiro, é o exercício 2 e o 3. É da setinha aqui em cima, tia Sandra. O exercício 2, vocês vão... Aqui em cima fala que é pra vocês multiplicarem fazendo uma decomposição. Porém, a tia Sandra colocou no aluno do curso que é pra vocês escolherem. Vocês podem escolher como que vocês querem. Se vocês querem fazer assim, ó. Por exemplo, 500... Vixi, Mari. 500. Mais. É no suplementar. Atividade suplementar. Mais 90. É a tarefa de casa. Mais 10. Você pode fazer assim. Olha aqui, ó. Por decomposição. Tá? Você pode fazer assim. Ou você pode fazer da forma convencional. Não. Que é 590 vezes... Vezes... Meus amores... Olha o que eu fiz. Vocês vão escolher qual dos dois jeitinhos vocês querem fazer. Eu tinha feito o segundo jeito. Eu sou muito bem essa, tia. Meus amores. A tia Sandra... Um segundo. Ô, tia. Olha aqui. Olhem qual dos dois. É atividade suplementar. Tá? Vocês vão escolher um dos dois jeitinhos. Tudo bem? Tudo bem. Eu já fiz esse dever, tia. Já fiz 42 e 43. Aqui tem uma área quadriculada. E nessa área quadriculada... É um negócio de... Tia Dress, tia. Não é mais quadriculada. Mas é um tabuleiro de xadrez, ó. É um tabuleiro. É um tipo de malha também, só que é um xadrez. Lembra das atividades que a gente fazia na malha quadriculada? Que multiplicava a coluna vezes as linhas. Então, vocês vão poder usar essa mesma ideia. Então, aqui tá a tarefa de casa de vocês, que eu mandei pra hoje. Tia, eu já fiz. Eu também já fiz. O 42 e o 43. Tia, eu já fiz. 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 Tchau, tchau.